E aí pessoal, aqui é o Mato Baer e bem-vindos galera a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez trazendo a série Animais em Foco, onde eu dou uma olhadinha em cada animal aqui do Planet Zoo, com mais detalhes para vocês, olhando eles de perto e lendo um pouquinho das informações e curiosidades que tem sobre eles no jogo. Sem mais demora, vamos para o elefante africano. Nativo das savanas, florestas e montanhas da África Subsaariana, o elefante africano é um mamífero paquiderme de grande porte, com pele cinzenta e uma tromba característica usada para vocalizar, beber e manipular alimentos. Ambos os sexos da espécie têm presas e são conhecidos pela inteligência e pelos fortes laços sociais, especialmente os que se formam entre mães e bebês. As fêmeas ficam unidas e emanadas pela vida toda, e ainda que se separem, se lembram dos familiares e se comunicam com eles ao se encontrarem, mesmo depois de muito tempo. É uma espécie vulnerável, ameaçada por caçadores ilegais que atuam no comércio ilícito de marfim, e também pela expansão humana, que devasta o habitat. Costumam ser mal vistos pela população local, sobretudo por destruírem plantações e pela dificuldade em impedir o acesso desses animais a terras ocupadas. Felizmente, os recentes esforços de conservação proporcionaram um aumento na população de elefantes africanos. Exemplares que vivem em parques nacionais estão protegidos da caça, e muitos países africanos desenvolveram métodos humanizados para impedir que os animais se prejudiquem à agricultura. Um deles é a cerca de colmeias. Por terem medo das abelhas, os elefantes evitam áreas onde elas estão presentes. Necessidades sociais Elefantes são animais sociais, com exceção dos machos adultos, que geralmente vivem sozinhos. As fêmeas se organizam em manadas familiares bastante unidas, que incluem os indivíduos mais jovens. A manada se desloca e busca comida em conjunto, conduzida pela experiência da matriarca, uma fêmea de idade mais avançada, que lidera os demais membros. Todos cuidam uns dos outros e ajudam na criação dos bebês, e diz-se que costumam lamentar a morte de membros do grupo. Em um só dia, podem viajar até 80 quilômetros em busca de comida, água e parceiros. Reprodução Para se reproduzir, um macho adulto se aproxima do grupo de fêmeas. A fêmea que se interessar emite um sinal vocal. Em resposta, ele a persegue até que ela permita o acasalamento. A fêmea fica preen por 22 meses e pare um único filhote, que será criado com muito cuidado. Outras fêmeas também ajudam a cuidar dos mais jovens. Os filhotes permanecem com o grupo familiar até cerca de 8 anos de idade. Depois disso, as fêmeas permanecem, e os machos se afastam para formar bandos de machos sem parceiros. Curiosidades As presas do elefante africano crescem ao longo de toda a vida. As dos machos adultos podem crescer até 7 centímetros por ano. Na Tanzânia, uma ilha foi batizada pelos habitantes locais como Ilha dos Elefantes, devido à presença desses animais, que chegam a nado em busca de folhas de palmeira e cocos para comer. Elefantes africanos tomam banho de lama, esguichando água e terra sobre as costas, para se protegerem do sol. Elefantes machos passam periodicamente por um estado de frenesi sexual, um período de agressividade e fertilidade elevadas, devido ao aumento nos níveis de testosterona. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado dessas informações. Diga aí nos comentários quais animais vocês querem ver, quais animais vocês querem que eu dê uma olhadinha mais de perto. E no mais, fiquem ligados para mais conteúdo de Planet Zoo aqui no canal. Falou! Tchau!